Não esquece aí de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Cheio de atitude, disciplina, não dou boi pro Zé Povinho Até o que falava mal, hoje fica pianinho Desacreditou, dá minha cara até riu Hoje quando passo, não abri a boca nem pra um pio Ontem cuspiu no prato, com uma raiz de medido Hoje comi no próprio prato que tinha cuspido Minha necessidade, fez de mim um jovem disposto Se não deu pelos estudos, tá luxado lá do oposto E no meu padrão de vida, não vem cantar de galo Quem tá bom com o herói, vai cair do cavalo Eu sou direto, reto e certo, aqui o papo não dá curva É melhor cê ir tirando, seu cavalinho da chuva Nós não teme o perigo, porque o perigo é a gente Tu até tem disposição, mas não é suficiente Sem roubar trabalhador, nossa salta é milionário Se vocês é louco, nós é retardado Se vocês é louco, louco, nós é retardado Cheio de atitude, disciplina, não dou boi pro Zé Povinho Até o que falava mal, hoje fica pianinho Desacreditou, dá minha cara até riu Hoje quando passo, não abri a boca nem pra um pio Ontem cuspiu no prato, com marra de medido Hoje comi no próprio prato que tinha cuspido Minha necessidade, fez de mim um jovem disposto Se não deu pelos estudos, vai luxar do lado oposto E no meu padrão de vida, não vem cantar de galo Quem tá bom com o herói, vai cair do cavalo Eu sou direto, reto e certo Aqui o papo não dá curva É melhor cê ir tirando seu cavalinho da chuva Nós não teme o perigo, porque o perigo é a gente Tu até tem disposição, mas não é suficiente Sem roubar trabalhador, nossa salta é milionário Se vocês é louco, nós é retardado Se vocês é louco, louco, nós é retardado DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas